Olá crianças, eu sou a professora Irene, estou aqui para mais uma aula com vocês com bastante atividade, conteúdo, aprendizagem. Espero que você consiga assimilar, consiga aprender tudo o que eu trouxe para vocês hoje. Hoje nós vamos ver a disciplina de geografia e o nosso conteúdo são os meios de transportes. Você sabia que nem sempre nós usamos o carro, a moto, o caminhão como meio de transporte? Que antes, bem antes, as pessoas costumavam a caminhar, eles não tinham transportes, então eles andavam a pé e com o passar do tempo é que foi surgindo esses meios de transportes que hoje são muito importantes na minha e na sua vida também. Quem aí na sua casa tem algum meio de transporte? Uma moto, um carro, um caminhão, hein? Quem aí já andou, né? Já passeou de avião? Olha que legal, é bem divertido andar de avião. Então, crianças, é sobre isso que nós vamos falar, um pouquinho da história dos meios de transportes. Eu trouxe alguns slides e eu vou pedir que você preste muita atenção e participe comigo dessa aula que vai ser bem divertida. Vamos lá? Os transportes. Por muito tempo, o homem andou a pé, depois começou a utilizar animais como meio de transporte. Então, como eu falei para vocês, durante algum tempo o homem andou a pé, não existiam os meios de transporte. E depois de passar de um tempo, eles começaram a usar os animais para se transportar, transportar suas mercadorias. Vamos ver um pouco mais? O tempo foi passando e então começou a usar animais como transportes. Os cavalos, por exemplo, então, olha a imagem, né? Eles começaram a usar os cavalos, burros, né? Para transportar pessoas e mercadorias, né? Ficava muito difícil eles fazerem esse transporte das mercadorias, das coisas que plantavam. Então, eles perceberam, né? Começaram a usar os animais para fazer esse transporte, como está aparecendo aí na foto, na imagem de vocês. Com o tempo, eles adaptaram os cavalos com equipamentos como roda, com roda e madeira e fizeram as carroças. Olha aí a imagem que aparece na tela para você. Então, foi passando o tempo, deixaram de andar a pé, começaram a usar os animais, mas aí eles pensaram, né? Os cavalos, por exemplo, estavam precisando de mais uma ajuda. E aí eles adaptaram com rodas, né? E conseguiram criar a carroça que ajudava eles a transportar, né? mercadorias e pessoas. Olha aí, ó. As carroças podem transportar pessoas e mercadorias. Nessa imagem, veja que aparece uma carroça, né? E tem um burro puxando e na outra tem um bois. Então, tanto as carroças podiam ser puxadas por cavalos, burros, como por bois também. Veja só. E aí foi melhorando essa questão dos meios de transportes. Mas estava bom, crianças? Não, eles tiveram mais ideias. Vamos ver? Com o passar dos anos, vários tipos de transportes foram surgindo e existem até hoje. Então, como eu falei pra vocês, né? As pessoas vão tentando melhorar o seu modo de vida. E assim foi feito com os meios de transportes. A carroça era boa, sim, porém não era tão ágil. Então, eles precisavam, né? Criar novos transportes. Esses, por exemplo, que aparecem na tela de vocês. O carro, a moto, o barco, o caminhão, o avião. E aí, né? Existem até hoje e nós usamos esse transporte dependendo da nossa dificuldade. Para que nós precisamos, né? Mais rápido, é por água, é por terra. Então, nós vamos utilizar conforme a nossa necessidade. Vamos para mais um? Olha, agora sim. Agora é a nossa atividade. De acordo com o que nós acabamos de estudar, que nós acabamos de ver sobre os meios de transporte, nós vamos realizar a nossa atividade. Muita atenção, hein, crianças? Por muito tempo, como as pessoas andavam? Então, como que elas andavam? De moto, carro, pé ou avião? Lá no nosso começo, do nosso conteúdo, eu falei para vocês. Então, durante algum tempo, né? Por muito tempo, aliás, eles andavam como? Vocês já marcaram? Vamos ver se vocês prestaram atenção na aula e conseguiram acertar. Isso mesmo, eles andavam a pé, crianças. Eles não tinham ainda nenhum meio de transporte. O único meio que eles usavam era andar a pé. Muito bem, vamos para mais uma? Assinale com um X a imagem do primeiro meio de transporte que utilizou. Então, veja bem, antes, né, eles andavam a pé durante um bom tempo e aí foi surgindo os meios de transporte. Dentre essas imagens que aparecem, crianças, para vocês, o carro, a moto e o cavalo, qual desses foi o primeiro meio de transporte que eles utilizaram? Hum, você já sabe? Vamos ver se você acertou? Isso mesmo, criança, parabéns. O cavalo, o cavalo foi um dos primeiros meios de transporte onde eles começaram a usar para transportar pessoas e mercadorias. Muito bem, vamos para mais uma pergunta? Após o que acabamos de estudar, para que serviam as carroças? Então, depois que eles começaram a usar os animais como meio de transporte, eles acrescentaram, adaptaram, né, e colocaram rodas e madeiras e criaram as carroças. Para que que serviam essas carroças, crianças? Para transportar nada, para transportar pessoas e mercadorias ou para transportar casas? Para que que eles usavam? Vamos ver se você conseguiu acertar essa pergunta? Para transportar pessoas e mercadorias. Muito bem, com o passar do tempo eles usavam o cavalo, mas aí para transportar muitas pessoas ou muitas mercadorias, né, o cavalo não suportava. Então, eles adaptaram e criaram as carroças. Com a criação das carroças, eles poderam transportar mais pessoas, mais mercadorias, né, ainda utilizando o cavalo ou os bois para puxarem a carroça. Nossa, muito bem, crianças. Vamos para mais uma? Marque um X na imagem de uma carroça. Então, veja que aparecem três imagens aí na tela e eu quero saber se você ainda lembra como é uma carroça. Vamos lá, você conseguiu marcar aí? Pode colocar o dedinho na tela para marcar. Então, vamos ver se você acertou. Olha, essa é a imagem da carroça, né, ela é feita de madeira, como eu falei, ela foi adaptada com madeira, né, para transportar. Muito bem, crianças. Então, crianças, muito bem, vocês conseguiram, né, realizar a atividade, me ajudaram, eu gostei muito que você participou. Vamos fazer uma recapitulação, então, da nossa aula. Então, hoje nós vimos sobre o meio de transporte. Nós vimos que nem sempre nós utilizamos, né, esses meios de transporte que nós usamos hoje. Você, na sua casa, qual dos meios de transporte que nós vimos na nossa aula, você utiliza para ir para a escola, por exemplo? A moto, o carro, o caminhão, então, esses são os meios de transporte que nós temos hoje, que nós usamos hoje. O avião, também tem o barco, o navio, né, tem um meio de transporte também bem legal, o balão, né, O balão também é um meio de transporte, mas ele é usado mais para passeio, né, Quem já viu aí um balão, né, eu já vi pela televisão, nunca cheguei a passear no balão, mas eu tenho vontade. Então, antes desses meios de transporte, as pessoas, né, tinham que andar, como eu falei para vocês. E o ser humano, gente, ele tem essa necessidade de melhorar a sua vida. E assim foi feito, eles viram que não poderiam carregar as suas mercadorias, né, só andando. Então, viram que os animais, né, por exemplo, o cavalo, o boi, eles poderiam ajudar, né, com esse meio de transporte. E aí, durante um tempo, eles ficaram utilizando. Mas o ser humano pensou, preciso melhorar esse meu meio de transporte. E adaptar, então, os cavalos, os bois com carroças, que melhorou, sim. Mas a carroça, as crianças, era lenta. E aí, como é que eles iam fazer para transportar alguma coisa que fosse muito rápido? Então, né, foram criadas motos, carros, e aí é o que nós temos hoje. Então, que são importantes, que nós usamos no nosso dia a dia. Esses são os meios de transporte que nós estudamos hoje na nossa aula. E eu espero que você, né, esteja aqui comigo na próxima aula para aprender um pouco mais. E se você quiser acessar, né, essa aula, quiser assistir novamente, é só acessar a nossa plataforma Eduque. Lá você vai encontrar essa e outras aulas. E não esqueça, eu aguardo vocês para a nossa próxima aula. Tchau, crianças! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho